E voltando mais uma vez aqui no canal para mostrar essa avenida que é André Rodrigues de Freitas, aqui da cidade de Itapuá, nas ruas transversais totalmente abandonada, uma vez que cada vez que chove, torna esse lamaçal aqui, e permanece, já faz mais de seis horas que choveu, nem foi uma chuva tão forte, mas o barro, o brejo continua por aqui, então apenas para mostrar a situação. Mais uma rua aqui da cidade de Itapuá, com barro e água empossada da chuva de ontem. E podemos mostrar aqui, nada de asfalto, como sempre, mas quero lembrar que isso, de melhoria, é uma obrigação da prefeitura, porque nós pagamos nossos impostos, e é obrigação da prefeitura manter uma mobilidade, fazer com que as pessoas tenham conforto na cidade. E claro, continuamos mostrando aqui no canal. Mais uma rua, sem asfalto e com uma grande quantidade de água aqui na sua cabeceira. É isso aí, pessoal. Mais uma vez mostrando, essa que é uma das vendedas, das vendedas principais aqui de Itapuá, Santa Catarina, e nesse estado que eu estou mostrando para vocês. Vou ficando por aqui mais esse vídeo. Obrigado pela audiência. Não esqueça de curtir, de compartilhar os meus vídeos, e me acompanhar aqui pelo canal. Tá bom? Um abraço e até o próximo.